Oi minhas lindas, bom dia, boa noite pra vocês, tudo bem? Hoje é quarta-feira, fala terça, quarta-feira, gravar mais um vlog pra vocês, né? E deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo, eu demoro um pouquinho pra responder gente, mas respondo Demorar que eu falo, no outro dia, às vezes, no mesmo dia eu respondo, tá? Mas eu respondo todo mundo Gente, queria indicar um canal pra vocês da Mayra Liz, tá? O link dela tá sempre disponível aqui embaixo, é sempre esse canal que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Pra vocês visitar Fazer almoço agora E sempre eu gravo de manhã, gente, que... Porque eu gosto de conversar, é legal, que passa mais rápido, entendeu? Então, por isso que eu gravo sempre de manhã Agora, ó É 9.50 da manhã Ó, como tá lá fora, gente Tá friozinho, que engraçada Ó Parece que é 7 horas da manhã, mas quase 10 horas Engraçado, né? Mas enfim, gente Eu vou pegar meu prato aqui Eu gosto sempre de fazer assim Começar o almoço assim Eu gosto de pegar o prato aqui, ó Nem que seja um, sabe? Um assim Eu pego meus temperos Ó Meus temperos Epa, quase que eu tenho que repor meu alho Pra não... Né? Gente, que frio Onde tava calor, ó É por isso que a gente fica tudo assim, sabe? Um tosse Garganta estranho, né? Como que vem nessa data, vocês? Ai, que estranho Vou pegar um sazão hoje, gente Porque eu vou usar um sazão, ó Entendeu? Ah, vou pegar esse aqui inteiro Depois eu guardo o que sobrou Tem que limpar minha casa ainda, gente E olha Onde minha esposa trouxe morango Tá vendo aqui? Ixi, é difícil abrir Ih, esse negócio aqui é difícil abrir, gente Pera aí Agora é esse Prancelé de copos Agora eu vou deixar esse morango aberto, sabe? Pra tomar um ar Eu lavei todos eles e coloquei aqui Mas eu vou deixar aberto, sabe? Pra entrar um ar Porque morango não pode ficar fechado, ó Eles começam a ficar Né? Na verdade, quando compra o morango Tem que consumir rapidinho Ó, gente, o preço do alho aqui na minha cidade, ó 2, 4 5 cabecinhas Por 3,25 Eu não sei se tá caro Eu acho que tá barato, né? O que vocês acham? Ai, ai, ai Essa câmera nunca para Vai parar, ó O certo E embarcado Sabe o que fazer? Pegar e Como as pessoas fazem Descascar tudo E só pegar a cabecinha Só o alinho separado E pesar Porque assim Dá mais, né? Não, aqui já tá pesado, né? Mas Não entendo de nada, gente Não entendo nada Eu começo a explicar assim, ó Vou pegar um salãozinho Vou fazer frango hoje O franguinho O resto A gente guarda Esse aqui eu jogo Esse aqui, ó O alho E o salão Eu guardaria Gente, tem, ó Até hoje Ó pra vocês verem A temperatura É o meu termômetro Esse aqui Porque eu vejo por aqui Se tá calor ou frio, ó Tá frio, ó Como que tá duro Vocês vêem que não Tão mentindo, Zé E quando tá calor Isso que fica derretido Então Tem que passar no cabelo Isso aqui Mas agora não dá, né? A gente tá no dia Do chocolate, entendeu? Ai, gente Vocês vão assim Não são assim Tipo assim A gente fala Ai Quando fica naquele dia Eu tenho que comer chocolate Eu tenho que comer Isso aqui Não sou assim, não Gente Tem Meu esposo Me entra de fazer Ontem É Suco de marco já Sabe? E aqui Que ele faz Ele pega assim E deixa um pouquinho Aqui, ó Hum Roda ali Tem um suco aqui, gente Peraí Deixa eu ver aqui Ele tá muito gelado Deixa ele fora Tá dança Isso aqui Gente Esse feijão Aqui Que eu cozinhei Eu não gostei dele Sabe por quê? Adivinha por que Que eu não gostei dele Porque Ele Cozinhei ele, gente Tinha que ter cozinhado Mas Eu não deixei Cozinhar mais Porque eu não sei Pra mim já tava bom E a casquinha dele Ó Só Beba O sol E só Só um pouquinho Amigo Tá frio Então eu cozinhei ele E ficou a casca dura E quando a gente Ia comer A casca e ele Ficou dura Alguns feijõezinhos Sabe? E ficou estranho Pra comer Sabe? Não pra dizer Comer Então Às vezes Eu deixo comer O caroço Como calo Eu deixo engrossar Bem Sabe? Pra Pra comer Ah, gente Quero conversar um negócio Com vocês Nossa, é que Vocês já viram um comentário aqui Eu falei Né? Sobre a Maria E tal Na creche Que eu não vou pôr Assim, gente Esse ano Até ano passado Eu tava pensando em pôr ela Sabe? Na escolinha Cre... Ai, meu pai Peraí Deixa eu baixar isso aqui Creche Baia escolinha Porque é uma escolinha Onde eles aprendem, né? Cor Número Não sei o que Então Aí Eu falei Muitas pessoas Foram A favor De mim E tal Me apoiou Teve umas Que foi Ai, tem que pôr raça Porque Pra ela aprender Porque senão Vai ficar tarde pra ela Ela vai atrasar na escola Então, gente Queria falar pra vocês Sobre isso Eu não atrasei na escola E eu não entrei Eu fiquei um dia Só na creche Que minha mãe Minha mãe tinha Tem Na época Tem até hoje Cinco filhos E o que aconteceu? Ela tinha dó de pôr gente Na escola Creche Escola não, né? Creche Creche barra escola Pra mim Creche escola é a mesma coisa Porque as crianças aprendem lá Então Fiquei um Nós Ficou um dia Só uma vez E eu não Trazendo meus estudos Não, gente Terminei Sei ler Sei escrever Sem número Sei cor Entendeu? Então Acho que não tem nada a ver Mas eu ia pôr Sim, gente Eu desisti De pôr Ai, Rafa Por que? Você tem que dizer o que? Gente, eu desisti Por que? Por que? É, eu tô em casa Igual uma leitora falou Se eu trabalhasse fora Claro, né? Que eu tinha razão Mas como eu fico em casa A gente faz o que? Aproveita Por que? Que a gente aproveita Vamos tirar o ventilador daqui Né, gente? Por que? Porque ele pega gordura Por que, gente? Porque tem que aproveitar Os filtros, gente Crescem tão rápido Que você não vê Quando você vê Tá fazendo 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos 15, 20 Você não vê o tempo passando Entendeu? Igual a Maria Assim Dormir no mesmo quarto que eu Eu recebo muita gente falar Ai, não pode Não pode Não pode Gente Um dia Ela vai crescer Ela vai ficar moça Ela não vai nem querer saber Do meu quarto Entendeu? Então o que eu falo pra vocês Aproveitem Não liguem Quando o seu bebezinho Tá pequenininho As pessoas falam assim Não pega no cadernal Vai acostumar Não, não sei o que Não sei o que Não deixa Fazer isso Não deixa fazer aquilo Claro, né, gente? A gente tem que ver o nível Da educação dos nossos filhos Não deixar também Eles aproveitadas, gente Ou deixar fazer coisas Que não convém a nós Entendeu? Então O que que a gente tem que fazer? Eu falo Dormir junto Aproveitar Dar o que teu filho É Não, cara É Você tem tempo Pra ficar com seu filho? Você não quer pôr ele na escolinha Ou creche E as pessoas Tá te impressionando Coloca, coloca É claro que é bom pôr, né, gente? Eles aprendem a dividir Eles aprendem tantas coisas Tantas coisas Muitas maravilhosas Na escolinha Muito bom Mas, gente Eu quero cuidar do meu filho em casa Quero aproveitar, sabe? Se o Gêmen não tava vendo a fotinha Na Marinha ali Ele era um bebê, gente Ele era um... Passou muito rápido, sabe? Né? Mas nada contra quem coloca, gente Não Tô falando nada contra não, hein? Pode pôr Eu acho uma belezinha Que nem assim De mochilinha nessa costa Coisa mais fofa Claro, né, gente? Se eu trabalhasse fora Com certeza A Marinha já tava na creche Creche? Eu não sei, né? Eu falo Tão que eu falava Com a boca tão cheia, né, gente? Mas, com certeza Ela estaria com a minha mãe Porque eu ia cuidar Pagar a minha mãe Pagar? É, pagar a minha mãe? Ah, eu não sei também, né, gente? Porque eu ia ter dó De deixar ela Com a minha mãe Eu sei também Mas, gente Olha aqui É Falar pra vocês Nada contra, tá? Quem coloca Por favor Às vezes as pessoas Entendem o mal, né? Acho que eu tô contra As pessoas que colocam Né? Mas não é isso não, tá, gente? Vou colocar vocês aqui Porque agora Já tá acabando a memória Também Gente, eu tô gravando só Agora Cedo pra vocês Porque É que eu gosto de conversar Né? A Maria tá vendo desenho ali Eu tô aqui Quero conversar com vocês Eu gosto de conversar Entendeu? Gente, aqui é a realidade 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 no canal Porque vídeo todo dia Realidade Vídeo em tempo real Lá pelas 3, 4 Lá pelas 6 horas da tarde Esse vídeo tá com vocês aí, tá? É muito gostoso gravar Eu gosto muito Gente Que só gostosinho Mas eu tô com uma preguicinha Isso aí Ah, vou pegar o arroz Tem que abrir o outro Coisa de arroz, né? Então, gente Eu ia pôr Cia Maria Na escolinha Passar no capo Pensando, vocês sabem Não ia desistir Então, gente O que eu vou falar pra vocês Ainda mais agora, né? Eu falei pra vocês assim No vídeo de Máquina Responde Que eu quero Queria muito ser Ah, eu tô Não tô olhando pra vocês, né? Queria muito ser Arrumar outro filhinho Igual como dizem, gente É assim, de verdade Se o rico arruma filho rápido Ninguém fala nada, entendeu? É tipo Pode arrumar quanto filho for Agora, se a gente Tadinha, gente Pobrezinha Não pobrezinha, né, gente A gente compara assim A gente que não pode muito Sim, se arruma filho assim Prepara, hein, pô A falar bastante, né? Eu falo assim Porque quando a minha mãe Era assim, né? Minha mãe tinha conselho Da minha Da minha Da minha avó, né? Minha mãe arrumou cinco filhos Um atrás do outro, né? Mas é dois anos De diferença um do outro Minha mãe falava assim Quando ela ficava grávida Os outros já Falavam assim pra ela Nossa, de novo? Falava na cara dela, entendeu? Por isso que eu falo, gente Então, que mentira não, hein? Eu sei que vocês vão concordar comigo Tá bom? Deixa eu ver se estão filmando certo Porque eu não estou filmando coisa nenhuma Vai ver Ah, está filmando Então, gente Eu falo assim porque A minha mãe teve experiência disso Entendeu? De Os outros falam Nossa, gente Eu cansei de gravar esse vídeo Olha aqui Eu não sei de onde que mina olha aqui Entendeu? Ó Vamos ver se está filmando certo Esse negócio aqui Porque eu ia para aqui Não está dando impressão Acabar a memória E eu não filmei nada Ah, está filmando sim, né? Filmando a minha cabeça Está bom Gente, eu não sei de onde Isso aí Olha aqui, ó Gente, vocês sabem Que eu tenho que gravar roupa, né? Eu estou aqui conversando com isso aí Eu nem sei se eu vou gravar roupa hoje Amanhã Sabe quando você vai enrolando assim? Vai deixar um dia após o outro? Sim? Nossa, gente Eu não gosto de minha mão suja Vou pegar um papelzinho aqui Pera aí Eita Pronto 10 minutos só Está agarelando, gente Gravei 10 minutos O que eu ia fazer? Vai pegar a faca aqui Olha só a abrilha O que está ali Essa faca? Olha a torzeira Gente Enquanto eu estou gravando Engraçado É que vocês escutam Um monte de baranheiro Lá em cima na cidade, né? Muito legal, não é mesmo? A gente vê os dois fogos Estão ligados Baixar o fogo Pegar um alho Ó Você falou isso Uma vez Que falou assim Rafa, como que você consegue Se achar no meio Dessa bagunça de alho Porque eu tenho o costume De pegar alho E deixar a caça aqui mesmo Virar aquela murruca, né? Olha pra leitora que falou Que caprichosa Ai que Nunca mais fiz aquilo, amiga Ó Muito obrigada Por ter puxado minha orelha, tá? Eu aprendi a lição Nunca mais eu vou fazer aquilo Não, é verdade, gente Até eu mesmo me atrapalhava Eu achava que era uma cabeça de alho Era uma casca de alho Entendeu? Então ali Eu vou pôr duas Oi? Que amor? Maria tá falando Não entendi nada, gente A Maria com a chupeta na boca É igual eu falando Não entendo nada Entendeu? Ah, gente Queria falar sobre chupeta Oi, filha Depois eu tiro a casca daqui Chupeta, né? Vamos ver se tá pegando eu ali Ó A imagem tá clarinha Então, gente Eu vou ver a configuração da minha câmera Que ela tava tudo estranha A imagem Sabe? Eu queria falar de chupeta, né? Vamos lá Fota no assunto Chupeta Gente, chupeta Perda da Maria Não sei se tá pegando a minha cabeça, gente Tem que ter um visor Pra ela se ficar escuro Pera aí Deixa eu ver Gente, se daí de cima Se você estiver vendo meu look Não repara, tá? Porque, ó Eu sou assim, tá? Chupeta, né? Chupeta Eu quero tirar Vocês perguntam assim Eu quero tirar muito, gente De chupeta na Maria Em dezembro Tem o Rui Barbo O mesmo que eu usei Pra desmamar, sabe? Sucionou super bem Ó Não tem noção Mas Sabe por que eu quero tirar? Tem muita Ai, meu dedo De chupeta, sabe? Mas O problema É a arcária dentária Que Vai ter a consola daqui uns dias, gente A boca da Maria O dente A arca, gente Tá muito, muito Fora do comum Os dentes Tá muito separados Sabe? Então Isso no futuro Vai Sim É perigoso Ela sofrer preconceito Na escola Porque os amiguinhos Gostam de tirar o sapo, né, gente? Então Assim Né? É perigoso Ela sofrer isso E eu não quero Que minha filha Sofrer preconceito E chupeta Não vai ficar Para a vida, né, gente? Então Então é isso Que eu vou A minha feijão Que eu tô dando Tá? Essa Porra Graças a Deus Gente Vejam que não tá acabando Nossa Mas não ficou bom mesmo não, hein? Acho que eu vou colocar tudo Para as quinhentas Para as quinhentas Para as quinhentas Porque não ficou bom Quando o negócio Fica bom Eu não gosto que não, gente Eu fico assim Ui Acaba logo Deu? Gente Tipo A mulher passando na rua E eu falando, né? Aí eu saí na janela Ela me deu risada de mim Ela deu risada Tô falando sozinha Quer dizer Eu acho que tô falando sozinha, né? Tô falando com a câmera Ó a fumatinha aí, Zé? Bom, vem pra comigo hoje Hoje é de quarta-feira Ó, gente Coloca lá Pronto Nossa, rolei tudo ali Fala o assunto aqui pra vocês Vocês me perguntam Muito Muito Mas muito 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 Rafa, o que que tá acontecendo Com o Starman, Rafa? Não sei o que Rafa, conta pra nós Aí teve até uma Uma leitura que falou assim Não, conta não Não sei o que Lá, lá, lá Né? Conta não Deus vai resolver Isso aqui Com certeza, né, gente? Eu não vou contar, né? Porque 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 é coisa Vida dela Pessoal, né? Bicho Ah, tô ficando aqui Gente, fala Nossa, falei aquele dia Que tava triste Que tava acontecendo com ela Calma Deus sabe de tudo, né? Porque Deus sabe de tudo, né? Quando a gente pensa que tá, né? É o fim Deus Abre Dá uma luz Então, gente É meio Comerinho Chuto, né? Eu vim aqui falar Uma coisa Que não é É coisa do canal, né? Eu fico falando Tipo assim Cobrando Coisas da vida Assim da minha irmã Mas Ai, gente Tão gostoso Essa menina Ela tá de beber Toda a água do arroz Vai concordar comigo Concorda comigo aí Eu sei que Tá concordando comigo, tá? Gente É muito legal Quando eu falo Aqui no vídeo Quando eu falo assim No vídeo Ó, gente Fala assim Eu sei que você nunca comentou Um coraçãozinho Eu amo você Aí eu entro Sabe que aparece Gente que nunca comentou E comenta Ai, eu não comentei Mas não sei o que Eu gosto do canal É muito gostoso Comenta aí embaixo Eu sei que você nunca Tô comentando Vai comentar aí embaixo Ó, pronto Feijão Arroz Certinho aqui Agora eu vou fazer O meu Minha carne O meu carne Ai, gente Eu precisava tanto Desse detergente Sabe Que tá aqui Segurando meu Meu, meu, meu Ih, vai cair Não cai Não, meu Você vai segurar A lata vai segurar Se você for uma lata Segura isso não, hein Como que eu vou fazer agora? Tá tão legal assim Agora Vou fazer minha carne Não Primeiro eu tenho que lavar Essa louça Que não dá Pra fazer comida assim, não Gente, peraí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas vou fazer a carne Coisa simples, ó Ela tá cortando Ai, que pano Aqui em cima No meio da pia Eita Que bagunça Ó Essa carne aqui Meu esposo cortou pra mim Se você é Lá no canal E não sabe Eu odeio cortar carne de frango Eu não gosto De verdade Falo de boca cheia, gente Por quê? Ah, eu não sei Eu não sei cortar frango E nem quero aprender Então meu esposo Ele corta pra mim E tá tudo cortadinho aqui É só eu temperar, tá? Então eu encerrar o vlog por aqui Eu falei bastante Com a Escolinha da Maria Que eu ia pôr Mas desistir Desistir mesmo E se um dia, né For preciso Claro que eu vou pôr, né Gente A gente põe mesmo Porque a Escolinha é bom, né E falei da minha irmã, né E o que mais? Falei o dia de hoje O que eu fiz agora Nessa manhã Nesses vinte e poucos minutos Que eu gravei pra vocês Não, sei lá Quanto minutos Né Mas é isso Comenta aí embaixo O que vocês acham O que vocês têm filho Se vocês É novo no canal Se você nunca comentou Comenta aqui Pra eu saber Se você, né Ah, sei lá Pra gente interagir Alguma perguntinha Pra eu falar no vídeo Como me agressar no vídeo Porque vídeo de conversar É um conteúdo legal também Que eu descobri, né Mas é isso, gente Vou guardar essas coiseiras aqui Depois que eu terminar De temperar minhas coisas Beijos Fiquem com Deus Vai no canal da Maíra Lins Por favor Comenta lá que veio por mim Vou ajudar ela batendo Você com os inscritos Né Beijo Tchau